De Paranaíba, agora nós vamos até a capital, nos estúdios da CBN Campo Grande. Bom dia, dona Glória Maria. Tempo e temperatura na capital neste momento, Glória, por favor. Bom dia, Israel. Bom dia, todos acompanham. Bom, no momento está fazendo aqui 26 graus. Ontem choveu bastante o dia todo, na verdade. A temperatura estava aquele friozinho ainda. Hoje o tempo aí já está abrindo. Não tem tantas nuvens assim. E eu acredito que essa temperatura aí vai subir ao longo do dia. Pois é, Glória. Aqui em Três Lagos, chuva desde ontem e não para. O tempo está fechado, carregado. A Mari, agora em pouco, já trouxe a previsão. Tem mais chuva vindo por aí. Mas vamos direto para a fronteira, Glória. Porque parece que por lá a polícia militar prendeu jovens, é isso? Exatamente, Israel. Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar prenderam no final dessa tarde de sábado um adolescente de 17 anos e um jovem de 19 que estavam armados com uma pistola Glock. A ocorrência foi registrada por uma mulher de 18 anos, né? Que denunciou aí que o ex-namorado estava passando em frente à casa dela com um carro de cor branca e efetuando disparos de arma de fogo na intenção de intimidá-la. Ela foi até a delegacia, fez a denúncia. De posse dessas informações, uma equipe saiu em diligência pelo bairro Kamal Saad, lá em Ponta Porã. Localizaram esse automóvel, né? Que estava com um adolescente em frator, além de um outro homem. Eles avistaram... Quando eles avistaram, né, a PM, eles desceram do veículo e saíram correndo, mas a polícia aí conseguiu capturar os dois e os dois foram levados até a delegacia e lá prestaram aí a polícia, né, conseguiu conduzir essa ocorrência e a vítima se encontra bem no momento. Então, vamos lá.